Você sabia que excesso de lambidas pode ter um fundo emocional? No vídeo de hoje, vamos dar algumas dicas de como lidar com essa situação. Assim como alguns humanos roem unhas, animais podem desenvolver compulsão em se lamber quando entediados, estressados ou ansiosos. Embora seja um hábito natural dos pets, quando o ato de se lamber se torna excessivo é um sinal de alerta. Mas quando devemos suspeitar de uma compulsão? Normalmente se o pet deixa de realizar uma atividade para se lamber ou prefere lamber as patas ao invés de um brinquedo ou petisco, é um alerta de que algo não está certo. Para evitar que seu animalzinho fique entediado ou ansioso, siga algumas dicas como Ofereça brinquedos e mordedores diferentes para cada dia. Dê uma das refeições do dia em dispositivos recheáveis. Passeie por pelo menos 10 minutos todos os dias. Evite brigar caso você pegue o pet se lambendo. Faça brincadeiras e atividades por pelo menos 15 minutos todos os dias. Na hora de dormir, diminua o ritmo das atividades na casa e tente deixar o ambiente mais calmo e silencioso para acalmar os ânimos. Se mesmo assim ele continuar apresentando tal comportamento, procure um médico veterinário para a realização de uma avaliação geral para diagnóstico assertivo e instituição de um tratamento adequado caso necessário. Gostou das dicas? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aproveite e deixe o seu like e clique no sininho. Assim você será avisado sobre os nossos próximos vídeos com dicas importantes como as de hoje. E claro, se tiver alguma dúvida sobre alimentação, é só deixar um comentário que o nosso time de especialistas está pronto para te responder. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, PetTuber!